Olá gente, eu sou a Pia Zag da Casa das Edições e hoje a gente vai ensinar a fazer um cabeçalho para blog como esse. Primeiro dia também, abre seu pote escape e o fundo invisível que você salvou. O link do fundo invisível vai estar lá na descrição do vídeo. Põe um objeto nesse desenho e escreva o primeiro nome do seu blog. Como o meu é Casa das Edições, eu vou escrever Casa das. Este é o meu tempo em sete, suavizado, sem a sombra, sem contorno e rosa. Depois lá você tem de novo, escreva o segundo nome do seu blog, que é Edições. Deixe suavizado, 87, cinza, com sombra preta. Depois, vá nessa fotografia, que é o morro com o solzinho, clique e clique em foto. Aí você vai pegar apenas um blush que você quer colocar lá. Temos vários blushes aqui, se você quiser usar os nossos. Depois, vamos para o Seja Bem-vindo. Vá nesse texto de novo, escreva... Seja bem-vindo ou seja bem-vindo. Você pode deixar em 28 ou se você acha que fica muito pequeno em 40. Deixe um pink bem clarinho, sem a sombra. Só suavizado em 40. Depois, vá no texto de novo, escreva o que você quiser. Depois, vá no texto de novo, escreva o que você quiser. Depois que você escreveu, como o meu texto é o melhor conteúdo para as boas edições com tutoriais e materiais para você, depois disso, você vai em 28. O que a gente quer se ficar muito grande? Então, depois, vai em 22. Tire do suavizado. Deixe da cor preta. Deixe em 18. Pronto. Você clica aqui e coloca embaixo do welcome. Depois, perto da onde você pegou a foto e o texto, tem uma bola meio arredondada aqui. Se você deixar só o mouse na frente, vai estar o modo de caixa arredondada. Você clica nela. Deixa aqui com essas bolinhas. Deixe só em contorno. A expressura é 2, redondo 32 e preta. Depois, você vai pegar outro blush para outro lado. Desculva. Quando eu escrevo a bola de texto, eu vou comprovar outro lado. Depois, perto da onde você faz o curso, eu vou fazer o curso, eu vou colocar o curso. Depois, embaixo da aula de texto, eu vou colocar o curso, eu vou fazer o curso. Tem um símbolo de vírgula, você clica nele, vai em Windows 2, que é aqui, e clica em um X, da cor rosa, sem contorno, na última opacidade. Depois, você arruma um lugar para esse X, diminua bem ele, vá no seu blog, pegue o link do seu blog, e escreva aqui. Eu posicione o X perto do link. Pronto, a sua imagem para o blog já está pronta, mas como tem poucas pessoas que sabem colocar a imagem no blog como essa, eu vou ensinar a vocês, vou pôr, depois você salva, no blog você vai em Designer, aqui na que está escrito Casa das Edições, cabeçalho, você vai em Editar. Se já tiver uma foto, você vai remover a imagem e depois escolher arquivo. Vá até onde você salvou no seu computador e clique na sua imagem. E no posicionamento, você coloca em vez de título e descrição. Você pode ir em Salvar e em Visualizar Blog. Pronto, essa imagem vai estar aqui. Tchau e até a próxima videoaula.